Hoje eu venho trazer para vocês cinco motivos para morar no Jardins Franco, o novo lançamento de casas da FGR. O primeiro deles é a facilidade de morar no condomínio com toda a segurança, 24 horas. Segundo motivo, lazer completo para você e toda a sua família desfrutar. Terceiro motivo, financiamento fácil, direto com a FGR, sem burocracia, com até 420 meses para pagar. Quarto motivo é a aquisição de casa mais lote, você não tem a preocupação da construção da sua casa com toda a garantia da FGR. E o quinto motivo é o investimento certo com valorização garantida que só a FGR tem. Então não perca essa oportunidade, procure um corretor da UBS e saia na frente.